A gente encaminhou solicitação para todas as prefeituras do estado de Goiás, considerando o aumento do número de casos, especialmente na última semana. As prefeituras têm um prazo para apresentar esses estudos? As prefeituras têm um prazo de cinco dias para poder apresentar a resposta à Defensoria. Nós solicitamos não apenas que para a reabertura ou a abertura do comércio sejam elaboradas notas técnicas, estudos relacionados a cada local, mas também que seja efetivamente comprovada a possibilidade de fiscalização desses locais. Porque mesmo para que o comerciante possa trabalhar, há necessidade que todos colaborem com as normas de fiscalização sanitária, inclusive o outro integrante do comércio. Michelle, essa posição mais rígida da Defensoria Pública, ela também se aplica ao estado, por exemplo? Ou é mais a questão das prefeituras mesmo, tendo em vista que muitas delas são em cidades pequenas, às vezes não tem ali aquela estrutura hospitalar, que é o grande questionamento, o grande ponto de tudo isso. Vale para o estado também ou só para as prefeituras mesmo? Inicialmente a gente encaminhou o ofício aos municípios, mas é a mesma linha de atuação em relação ao estado. Mas nós encaminhamos aos municípios. Por quê? Porque os municípios, especialmente os municípios mais interioranos, nem sempre possuem um sistema de saúde com capacidade de leitos hospitalares ou com capacidade de leitos COVID para poder resguardar a sua própria população. Fazendo com que esse local se desloque, muitas vezes para a capital ou para uma região de saúde mais próxima, para poder absorver essa demanda. Então é importante que a gente tenha essa noção partindo dos municípios, para que depois a gente possa verificar o que o estado poderia fazer em relação a isso. Michelle, só para a gente entender, quais estudos técnicos seriam esses que as prefeituras teriam que apresentar a vocês? Porque está nítido, está claro que eles não têm, por exemplo, uma cidade como Pirinópolis não tem leito de UTI. De repente, uma cidade como Porangatu, que está lá no extremo norte do estado, também não tem leito de UTI. Existe ali, sim, uma demanda muito grande por parte dos comerciantes. A questão da economia, obviamente, eles não vão conseguir apresentar um estudo de viabilidade para vocês que justifiquem a abertura. E não fazendo isso, qual vai ser a penalidade? Caso os municípios não apresentem a capacidade fiscalizatória ou não apresentem algum estudo que viabilize a reabertura do comércio, Defensoria, primeiro, a gente tem sempre por postura a tentativa do diálogo. Então, inicialmente, a gente vai tentar conversar com cada uma dessas prefeituras, não sendo viável. Ainda assim, a gente tem alguns instrumentos jurídicos à nossa disposição para que a gente possa efetivamente conduzir a situação de forma a evitar um maior aumento do número de casos de Covid e, principalmente, um maior número de óbitos. A gente precisa pensar sempre que são vidas que a gente não consegue trazer de volta. Então, há uma preocupação, sim, com o comércio, há uma preocupação com a economia, mas o próprio comerciante tem que estar preocupado com a saúde da população local. Então, se inscreva no canal.